Bem-vindos à escola de pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia do que? Dia de pipaterapia, exatamente, é dia de mostrar alguma coisa bacana para vocês, para que vocês aprendam mais e mais e divulguem cada vez mais a nossa arte. No vídeo passado eu ensinei vocês a preparar um gabarito com papelão, certo? Certo! Hoje esse gabarito está aqui, eu já fiz vários gabaritos, eu joguei todos os meus gabaritos de madeira fora, fiquei só com um, porque eu não achei o papelão que eu queria para fazer um gabarito maior. Mas o gabarito que eu ensinei vocês a fazerem, tá? De papelão. Então, já me perguntaram no outro vídeo se eu não tinha como fazer um vídeo mostrando como utilizar esse gabarito fazendo as armações. É claro que está na sequência dos vídeos para fazer o gabarito, para mostrar, não ia só fazer o gabarito e deixar lá para ninguém ver. Não, eu fiz o gabarito e vou mostrar como usa o gabarito e como ele realmente é 100% utilizável durante toda a sua temporada. Você pode guardar ele. Se você fizer bem feito, sem pressa, sem correria, você vai ter esse gabarito por muito tempo, tá? Então hoje o vídeo é exatamente sobre isso, como usar esse gabarito com a sua armação. Então vocês vão ver que ele é 100% funcional. Então, antes de começar, eu peço para você, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo, deixe o seu like aí bonito nesse vídeo. Tamo junto. Então, vamos lá. Então, rapaziada, ó, o seguinte, já me perguntaram aí se realmente dá para usar esse gabarito feito de papelão. Então, vou mostrar para vocês aí, ó. Eu já fiz alguns para os modelos de pipa que eu gosto de soltar, tá? Então esse daqui é exatamente o que eu ensinei a vocês fazerem lá, que é um muxa de 55 centímetros, certo? E no final desse vídeo vai estar as medidas dele. Então, ó, encaixei ele todinho aqui, ó. Ele encaixa certinho. Tá tudo encaixado. Então, eu vou mostrar para vocês como dá para fazer a armação certinha. Eu começo a minha armação, calinha aqui embaixo. Então eu ponho o dedo aqui, ó. E dou duas, três voltas e dou o laço aqui, tá? Aqui a mesma coisa. Tá vendo? Certo? Tá aí, ó. Tá pronta a armação. Tô tirando aqui, ó. Tá vendo? Ficou certinho. Usando o gabarito de papelão. Então, tá aí para quem perguntou, quem tem dúvidas se funciona, funciona e funciona muito bem. Então, ó, tem pessoas que ainda não sabem trabalhar no gabarito. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, eu já mostrei que o gabarito dá certo. Agora, eu vou ensinar vocês como fazer aqui. Então, ó, eu sempre começo aqui por baixo e termino aqui embaixo, na vareta de baixo. Segura a linha aqui, ó. Uma volta, duas voltas, três voltas. Eu dou um laço aqui e prendo ela. Como que é esse laço, ó? Eu boto aqui o dedão, passo a linha dentro, ó. Eu viro ele aqui, fazer tipo um Ezinho, tá vendo? Quando eu faço esse Ezinho, eu boto ele dentro da vareta e prendo ele, ó. Quando você vai usar o gabarito, então, você tem a linha que vai vir aqui. Se você puxar, ó, a vareta vai. Então, você não precisa puxar. Você simplesmente apoia a linha aqui, ó. Deixa a linha reta. Apoia a linha. Daí, duas, três voltas, ó. Então, ó, você não precisa puxar. Você deixa só a linha reta. Você estica a linha. Apoia o dedo aqui. Dá umas três voltas, ó. Tá, ó, de novo. Ó, lá assim, ó. Virei. Segurei ele, ó. E passei dentro e travei. Tá? E você vai vindo aqui, ó. Aqui, mesma coisa. Sem esticar. Se eu puxar, a linha vem, ó. Então, você não precisa puxar. Você só estica a linha. Estica a linha. Uma, duas, três voltas. Opa. Dá uma, duas, três, quatro voltas aí. E dá o lacinho de novo, ó. O lacinho em câmera lenta aí, ó. Certo? Certo, ó. Quando você trabalha com fibra, você sempre dá dois lacinhos pra não ter o risco de escapar. Puxou aqui, ó. Mesma coisa. Fez aí, ó. De novo, ó. Toda a armação, ó. Isso é prática. Com o tempo, você acostuma. Então, ó. Fica muito mais fácil e mais rápido pra você fazer as suas animações aí. E prático, por causa do gabarito, com o papelão. Então, o papelão você vai achar em qualquer lugar. Fez a sua cruzeta. Você vai usar o gabarito pra passar a linha. Facinho. Tá? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica da Escola de Pipeiros. É nóis. Tchau. 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 Tchau.